A todos, Feliz Natal! De coração e desejo que cada um possa se sentir muito feliz com a presença de Deus em sua vida, sendo feliz consigo, sendo feliz com os outros. Jesus veio trazer alegria para toda a humanidade. E essa alegria nós chamamos de salvação, vida nova que Jesus trouxe para toda a humanidade. E de coração e desejo a você, se você me conhece ou não, mas de coração e desejo a você um Natal muito feliz e abençoado, que sua família possa ser esse ambiente onde Deus tem espaço, onde Deus possa agir e reinar através de cada um. Feliz Natal a você e que você possa ser também motivo de outras pessoas terem um Feliz Natal em sua vida ou em sua família. Amém?